Saiu o mapa novo do Rainbow Six, sim, tem um vídeo e a gente vai lá, e eu não vou assistir esse vídeo com vocês, mas a gente vai analisar detalhes, estratégias e movimentações que só pelo preview a gente já consegue enxergar, certo? Espero que vocês gostem, se você gostar não esquece de avaliar, deixando seu joinha e seu favorito, se inscrevendo no canal para muito mais conteúdo, principalmente o Rainbow Six, que é meu FPS do coração, né, mano? Então vamos lá, vamos parar de enrolar e vamos embora, porque é o seguinte, aqui está o mapa, certo? Eu vou deixar o link para que vocês possam assistir ele diretamente no YouTube aí no topo da descrição, e eu não vou assistir ele diretão, mas a gente vai parando de partes em partes, olha a musiquinha Ok, pode parar, então eu não vou assistir ele inteiro, a gente vai assistir por partes em partes e vai comentar os pontos importantes, certo? Já analisei, já sei algumas coisas que eu gostaria de pontuar, e é lógico que vocês podem ficar à vontade para mandar aí no campo dos comentários, caso vocês acham que eu esqueci alguma coisa É sempre legal a gente se preparar para o mapa, porque como a gente sabe, a gente não pode jogar infinitas vezes nele, né, a gente tem que jogar o número de vezes que o mapa cai Bom, vamos parar de conversar e vamos embora, eu vou começar com ele por aqui, certo? Esse é o lugar que eu queria realmente que ele parasse, por quê? Porque a gente vai começar a pontuar os pontos mais importantes, antes de mais nada, deixa eu só mover minha câmera, porque eu acho que agora é mais importante que vocês vejam o mapa do que vocês vejam minha cara linda, bonita e maravilhosa Então vamos começar, né, primeiro de tudo, a gente já tem oficialmente definida a área do mapa, certo? Ele passa tudo aqui por trás, ele passa aqui, bom, provavelmente eu errei aqui, ele pega essa estradinha aqui, que eu creio que vai ser onde a gente vai spawnar por aqui, ó Aqui a gente vê que tem uma escadinha, certo? Vocês estão vendo aqui essa escadinha? Então talvez a gente venha até a Nascena Praia, a gente passa tudo aqui por fora e tem a beiradinha de uma estrada por ali, né? Ele é um resort, ele é um desses hotéis de luxo, né? Não grandões, mas um pequenininho e a gente vai ver mais alguns detalhes dele daqui a pouco Essa é a área do mapa inteiro, creio que ele ainda vai aqui um pedacinho pra praia, provavelmente só para os atacantes spawnarem, ok? Mas, mais importante do que isso, é essa... bom, vamos ver os detalhes, né? Ok, então vamos começar com o detalhe da torre Essa torre aqui no canto, eu acho, ela vai ser acessível, claramente ela vai ser acessível, a gente sabe que embaixo ela vai ser acessível e a gente sabe que essas janelas vão ser acessíveis Eu não sei se ela vai ser acessível pra defensor, por quê? Tem ela e tem esse quartinho aqui que fazem parte do hotel E talvez eles tenham ligações subterrâneas, então talvez embaixo do chão a gente tenha como acessar eles daqui, tá? Se não, o hotel claramente é fechado nessa parte aqui, ó Então os defensores ficaram... opa, menos ainda, os defensores ficaram limitados a somente essa parte aqui que eu risquei, certo? Ao mesmo tempo que também tem essa casinha separada, então a gente não sabe se existe algum método de ligação entre o hotel e entre esse predinho, essa torre e essa casinha A única certeza que a gente tem é que essa área aqui é a área dos defensores, certo? É a única certeza que temos Também temos a certeza de um spawn nessa região, temos um spawn na região aqui, eu não sei se por aqui por trás ou por aqui teremos mais respawn Essa torre aqui claramente vai ser possível acessar aqui pra sniper, eu não sei qual seria a necessidade disso, mas talvez para pegar as janelas aqui do andar superior Provavelmente o rapel virá daqui, dessa região e também dessa região aqui, né? Pra você chegar até as janelinhas e talvez até o topo Não sei se o topo vai ser acessível, mas com certeza essa torre vai ser... vai dar pra chegar nela, certo? Essa é a visão grande do mapa, vamos avançar um pouquinho no trailer e agora vamos avistar detalhes por detalhe, certo? Isso aí é aquela casinha que eu falei lá no cantinho, certo? Então esse trecho aqui, ó, certo? Que vocês estão vendo ali, agora a gente vai ver eles de perto aqui, ó Como eu falei, a gente tem aqui, né? Então um sofazinho, alguma coisa, parece muito que vai dar pra trocar tiro ali dentro, né? E temos a torre ali em cima, que vocês vão ver agora, que também dá pra acessar A câmera gira, passa por esse túnel, ok? Beleza, temos a primeira sala de conflito aí dentro, a gente já sabe mais ou menos como é que vai funcionar, né? Muito detalhe, o sofá normalmente não é varável Essa estante aqui, quando a gente para bem rapidinho nela, a impressão que você tem é que essa estante... opa, volta, 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 volta A estantezinha aqui da esquerda, essa aqui, ó, a impressão que dá é que ela tem um vão aqui, estão vendo, ó? Então a impressão que eu tenho quando eu olho pra essa estante é que vai dar pra trocar tiro lá da outra sala por ela Então talvez ela seja um pixel a ser comido Aqui temos o bar e claramente essa parede do bar é quebrável, né? Não precisa nem jogar pra saber que aquela parede ali vai quebrar Quando a gente entra mais um pouquinho, a gente percebe aqui a entradinha de drone clássica, né? E mais uma ligação com uma área da cozinha Avançando um pouco mais aí, temos a área da mesa de sinuca Com certeza aí teremos o spot cozinha, vai ter o spot sinuca A gente não sabe exatamente se vai ter bomba refém Mas já deu pra ver aqui também mais um spot que vai ser utilizado Ali no fundo vocês podem ver que tem, pra variar, mais uma parede aqui que vai ser quebrável Mas percebam, nesse cantinho aqui, ó, passa muito rapidinho, certo? É mais uma ligação ali, ó, tá vendo que tem as rebarbinhas aqui, ó? Isso aqui é a rebarba de uma janela, certo? Então você vai ter acesso a essa área da sinuca sem sombras de dúvidas Temos aí a área do bar, obviamente, né? Vocês vão ver que a gente vai ver o bar de dois ângulos diferentes Eu creio que esse lugar aí é o mesmo que o bar por causa das garrafas de bebida, né? Eu acho que essa garrafa de bebida que vocês estão vendo agora É a mesma garrafa que aparece aqui, ou não, é diferente, eu não sei Eu não sei se, tipo, se tem um bar e uma área de narguile Ou se é tudo o mesmo bar, certo? Não dá pra ter certeza porque a iluminação muda muito, né? Vocês podem perceber que aqui é azul e que o de trás é roxo O que nos faz pensar que talvez tenham dois bares dentro daquela casa Não temos como saber, certo? Mas aí provavelmente vai ser um bar e um narguile na hora da cala Ali já temos a portinha, vocês estão vendo essa portinha aqui no fundo? O que que tem ali atrás? A torre, certo? Então já temos uma noção aí de entrada, né? Então provavelmente essa aí é a porta Puta, essa aí deve ser a porta superior de ilha de passagem Aqui não dá pra ver porta nenhuma, né? É, oficialmente são bares diferentes Mas oficialmente aqui, ó, então a gente já tem aqui a torre, né? Que eu mostrei ali pra vocês E temos a entrada do bar que está nessa região aqui Bom, vambora que eu perdi o trecho que eu tava É o bar do narguile, ok? Vambora Segue Sala de segurança Engraçado, será que essas câmeras aqui vão funcionar? Isso é legal, né? Mas não sei Temos aí security room Um lugar bom pra se guardar Olha aí, o bar azul, certo? E ó, tem um sofazinho ali Eu fico muito perdido nessa parada dos bares, viu, mano? Beleza, então Aqui temos uma visão bacana, certo? A gente tem uma visão A torre está mais ou menos aqui, né? Desse lado aqui A gente não tem visão da torre A gente tem janelas aqui Certo? E temos a entrada principal com a escada aqui E temos uma parede quebrável por aqui A gente tem muito acesso, provavelmente, aqui, ó Toda essa região aqui, essa frente Eu acredito que são os bares do hotel Tá acabando, provavelmente, né? Ó, a gente tá pra... Olha, pra um framezinho ali Talvez dê pra ver, mano Não, não dá Não dá, ó Aqui não dá pra ver muito bem Exatamente o que tem A gente precisaria de mais dicas Mas aqui no cantante já tem outra janela O que mostra, provavelmente, é aquela janela do bar, né? A daquele bar que a gente viu Que dá pra ver a torre de lá de dentro Aí acaba Vem o nome Operation Velvet Shell Vai ter um live panel e demo agora Do dia 3 do dia 6 Lá no campeonato que tá tendo no Invitational E é muito louco, né, jovens? Eu tô ansioso Algumas coisas, como sempre, me preocupam Eles gostam de colocar muito prop, né? Então tem muito prop Tem muito prop E a gente sabe que essas paradinhas bugam E que isso aí é um saco E aí o cara fica lá E a iluminação é diferente E aí o cara fica invisível Enfim Isso é meio chato, né? A gente tem mesa de snook Tem esse monte de coisa Que a gente não sabe Se vai dar pra varar ou não, né? Então, tipo Será que vai dar pra varar essas poltronas? Não sei Será que vai dar pra varar este sofá? Não sei, né? Então tem muita coisa Que ainda acaba levantando dúvidas pra gente Se pudesse chutar Eu diria que aquilo ali É oficialmente o fundo da casa, né? Aquela parte ali Que tem as coisas da casa É o fundão Ó, o cenário tá muito bonito pra variar Então vai dar pra ver Vai dar pra ver a cidadezinha Estradinha aqui leve Enfim Eu acho que aquela parte Que tem os quadros Os sofás e tal É essa metade aqui E eu diria que essa metade aqui Tem os bares Se a gente olhar bem Aqui tem tipo uma salinha de espera, né? Provavelmente vai ser igual na cabana, né, mano? Que o cara tem como quebrar aqui Ele não tem como pegar quem tá aqui Mas ele vai ter como correr Jogar C4 E atirar É o que eu acredito Mas enfim, manos Agora eu quero saber O primeiro de vocês O que vocês acham Fizemos aí essa análise Mega detalhada aí Do que eu consegui Dos pontos que eu consegui perceber Se vocês conseguiram perceber Algum ponto que eu não vi Não esqueçam de deixar aí No campo dos comentários Lembrando que também Teremos revelação logo menos Dos novos operadores Esse eu tô ansioso Vamos ver o que vai acontecer Com este meta, senhores Se você gostou desse vídeo Não esquece de avaliar Deixando seu joinha O seu favorito Eu espero vocês na próxima Beijinho nas suas bundinhas Até lá E valeu E valeu